Música Preparado, olho no Andrei, muito bom na bola parada, levantamento é na direção dele, toque de cabeça, ela esbarra na trave e vai... A falta perigosa, perna esquerda na bola, com um volante carregando a bola por ali, tentou o lançamento, saiu o Davi Barbosa, sobrou, tá fora do gol, consegue salvar ali o Edson. A cidade, né, desperdiçada aí pelo CSA, o grande... Olha o CSA chegando outra vez, tentou o chute. A grande área, o toque atrás, Vinícius, tentou, jogada pelo lado direito, eita, faz o levantamento, quem é que sobe por ali é o Lucas, dá um tapa na bola, ela vai sobrando com o goleiro Lucas. Levantamento feito, passa do Denilson, vai sobrando com o Vinícius, levantamento feito, saiu o Davi, consegue afastar a zaga, ela ainda tá viva, com o Santos, do lado direito, faz o toque, o Edson, Davi... Boa bola com o Alex, pelo meio, avançou, camisa 18, tentou, chute, ela passa, aí... Afasta a zaga do Vitória, levantamento feito, olha o CSA chegando, Davi, incrível! Direito, último ataque do jogo, último lance, vem o CSA, Thiago faz a proteção, tentou o giro, nas mãos do goleiro Davi.